Inscreva-se no canal Gostei já, vim do canal Apoio Baixem-se no canal Apoio Tô 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL entre os que nós vivemos. Eu te amo, Ianor, ao teu vítor soz. Bom dia! Ia veja você! Goste-me aqui! Ia veja você, bãi! Ia veja você, bãi! De uma boa e nesquiltã de mim, é um casamento de cidadão Budeletean Marius Cosmin Grosse? Da! Está de cundã-n um de atrã. O ce-ai trâiat? Ela, ela, ela Por tine eu m-am încã-la É um casamento de cidadã! É um casamento de cidadã! É um casamento de cidadã! Daradaa! Avala, avala, avala da 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 Obrigado.